Boa noite, nós estamos falando com vocês do Brasil, do mundo, da cidade, do município de Trindade, Goiás e hoje nós vamos mostrar uma loja de plantas, eu amo plantas, acho que todo mundo gosta de plantas nós vamos conversar um pouquinho com o proprietário dessa loja, vocês vão ver algumas plantas que tem aqui inclusive hoje nós até adquirimos algumas porque realmente são plantas muito bonitas Boa noite! Boa noite! Senhor? Celso Senhor Celso, me fala uma coisa, que tipo de plantas o senhor tem aqui, são todas plantas naturais? Sim, são todas naturais Algumas plantas que as pessoas mais buscam, mais procuram para comprar? Muitas são as suculentas, as orquídeas e também as flores do deserto As flores do deserto, e o senhor também tem a variedade de vasos para oferecer? Sim, bem pequeno ou maior É uma loja que também faz cestas? Cestas de chocolate, cestas de café da manhã Cestas de chocolate, vou mostrar um pouquinho das cestas, olha Que maravilha! A faixa de preço, seu Celso? Nós temos cestas hoje a partir de 110 reais 110 reais, olha gente Olha o valor, está aqui anotado Tem o chocolate de marca, olha Sempre de marca É, sempre de marca, os ursos de penúcia Olha as plantas nos vasos, gente Essas são plantas, são naturais ou artificiais? Artificiais, né? São todas as plantas Eles montam os vasos Tem as cestinhas de vinho também Tem as cestinhas mais de porcelana e outros materiais Então tem toda a variedade Você escolhe e ele monta Você mostra o que você quer atingir O que a pessoa gosta, né? A vontade, o gosto da pessoa E olha só, aqui nós temos Agora seu Celso é com o Senhor O nome das plantas de Letizia O vaso é de um... Esse é um antúlio É um antúlio Quanto está... Mais ou menos o valor da... Esse está 50 reais E aqui? Esse é um antúlio vermelho O antúlio vermelho Esse também é um ouro, 50 50 reais E as pequenas rosas? Essa é uma begônia Uma begônia, gente Olha só que coisa linda Valores Essa está 50 Uns vasos mais simples Tem, eu tenho os calanchoês Que são de 7 reais Calanchoês de 7 reais Gente, planta Olha aqui essa prateleira Esse armário As mini-orquídeas Mini-orquídeas 50, 60 50, 60 E aqui? Esse é um calanchoê também Calanchoê também de 7 reais Esse é um pouco mais caro Esse está 12 reais 12 reais Gente, olha a variedade de cores, ó Para poder fazer a combinação E as samambaias? Essa samambaias, hoje, ela fala conosco Dá 50 reais Dá 50 reais as samambaias e... Isso aí é uma peperônica Peperônica Os vendedores aprendem Olha só As plantas A cada orquídea linda, linda, linda Ele tem aqui para vender Gente, essa lojinha Fica aqui no centro Bem localizado na cidade de Trindade Essas plantas Elas têm um tempo de vida médio É só cuidar que elas sempre florescem As orquídeas sempre estão florescendo Ela cuidou dela Acabou essa floração Tem uma época de incubação Depois elas voltam a florescer novamente Essa formação foi dada pelo senhor, né? Em forma de arco Isso Isso, que linda, gente Olha só Você filmou aquela... Olha os cactos Tem cactos aqui de todos os tamanhos E de todas as formas Olha que coisa mais linda A partir de 5 reais Tem vasos também, ó E fonte O senhor tem fonte aqui na bandeira? Essa fonte é uma fonte grande, tá? Tá saindo em que faixa de preço? Essa fonte é de 390 reais com a bomba, tá? Com a bomba Tudo prontinho, né? E ali na porta, na entrada da loja A gente encontra cada cacto Cada planta Linda Olha só, gente Esse cacto Esse o valor é... Esse maior, tá vendo? Esse branco, ele Ele tem mais ou menos 70 centímetros Esse tá sem grão Ele cresce até... Ele cresce indefinidamente Olha só, gente Olha os cactos, ó Suculentas Olha as suculentas Cada suculenta linda, linda Aqui vocês encontram cactos A partir de 5 reais E a partir de 5 reais Olha só Olha esses cactos Olha a suculenta, olha Vou pegar esse vasinho Olha Eu amo cactos Não conheço muito, mas eu amo A gente tem que ir aprendendo a cuidar Olha aqui os cactos Põe aqui, Wilson, abaixo É, existe sim Uma... Grande variedade de cactos Suculentas, gente A partir de 5 reais Vejam só Olha só Olha que coisinha mais linda, ó Os vasinhos a partir de 5 reais Certo? Você pode escolher Olha os cactos, Wilson Quer dizer, aqui não falta bom gosto Qualidade Ele cuida bem Ele ensina como cuidar da planta que você adquire Ele tem aqui o substrato necessário Todas as indicações Laços e abraços Fica aqui Praticamente no centro Vamos conversar Seu Celso Fala para as pessoas O número de um telefone Que eles possam estar em contato com o senhor Sim, eu tenho o celular Que é direto, né? É 6298-445-1943 Esse é o Whatsapp Se a pessoa quiser ir interessado A gente pode te mandar fotos, né? E dar explicações do que ela está querendo de pique E quanto a entregas? A entrega a gente faz aqui em Trindade A gente não tem curso para as entregas, né? E só tem curso externo, né? Se vai para a cidade Ou a gente vê aqueles corretos É, a questão aqui é a seguinte É uma cidade de turismo religioso Então o que acontece? Vem as caravanas, eles descem E ficam percorrendo a cidade Se de repente a sua caravana Estiver em um hotel E as pessoas gostarem De um certo número de plantas O seu Celso pode pegar o pedido E levar no hotel E atender as caravanas também, né? Isso também é uma excelente ideia E fica bem próxima a igreja, né? A Basílica A Basílica 300 metros da Basílica Olha o endereço, seu Celso Rua Coronel Alacleta Número 244 Ele fica bem no centro de Trindade Então, assim, é o lugar Próximo a Basílica A Igreja Nova E a Igreja Nova É, a Igreja Nova Fica para esse lado a Igreja Nova O outro lado do caso Fica a Igreja Matriz Antiga Aqui de Trindade Então é isso, gente Ó, eu estou levando para a minha casa Porque eu sou assim Eu gosto muito de plantas Agora, meu filho é que sabe cuidar Que já trabalhou com esse tipo Essa modalidade de serviço, né? Mas a gente coloca água Coloca, né? Cuida direitinho Agora, o substrato fertilizante Isso é informação técnica Seu Celso pode fornecer Até escrever Você grava no seu celular O que ele explicar Para você poder fazer na sua casa E conservar as suas plantas Inclusive, você pode levar o cacos Aquele que é mais cheio de gominhos E retirar os gominhos Ele ensina como fazer E você reproduzir Para uma série de vasos Os cacos, né? Eu sou apaixonada por cacos Para quem gosta de cacos É uma boa ideia Então, hoje nós estamos falando Com você de Trindade No estado de Goiás, Brasil E vocês precisando das plantas De um bom atendimento Como nós estamos tendo Por parte do seu Celso É só se dirigir à loja Ou dar uma cidadinha para ele, tá? Um beijo no coração de todo mundo Na Lívia de Araújo, Leite De Brasil, Goiás Cidade de Trindade